Precioso Deus, Pai Celestial, nós chegamos em tua presença nesse final de tarde com o coração seguro de que o Senhor está aqui, Pai, para nos abençoar. É um culto de oração e o que nós queremos é orar, orar com a alma, orar com sentimento e confiar, meu Deus, naquilo que nós pedimos, porque o Senhor é Deus para cumprir com a tua palavra e tudo que o Senhor espera, Pai, é que nós possamos descansar em ti, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão viva que o Senhor tem nos dado. Agora nós vamos ler as Escrituras e tirar dela uma porção para meditarmos e em seguida estaremos orando e que o teu Espírito possa ungir a todos aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos para a tua glória. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 7, no versículo 1 até o versículo 10. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum e o servo de um certo centurião, a quem muito a estimava, estava doente e morimbundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e a meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se, disse a multidão, a multidão que o seguia, Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé, e voltando para casa, os que foram enviados, acharam-se, são o servo enfermo. Podeis assentar, irmãos? Bendito seja o nosso Deus, o qual está aqui entre nós, amém? E eu creio que sempre quando nós viemos à casa de Deus, nós devemos vir com esse sentimento de que nós estamos perante a presença de Deus. Que às vezes a gente se acostuma com os cultos, se acostuma com a igreja e perde aquele significado realmente de que estamos diante da presença dele. Então, eu quero, antes de orarmos, alguns dias isso tem estado em meu coração, sobre o posicionamento desse centurião, ele não era judeu, ele era gentil, e o servo dele estava, como lemos, terrivelmente enfermo, morimbundo, quer dizer, morrendo. E então, quando Jesus se direcionou para ir até a casa dele, a fé desse centurião era tão segura que ele simplesmente disse, olha, eu tenho autoridade, e eu digo ao meu servo, faz, e ele faz, eu digo, esse soldado vai, ele vai, eu digo, vem, e ele vem. E o que o centurião estava dizendo com isso? Assim como eu, naturalmente, dou ordens, e aqueles que estão debaixo da minha autoridade, eles cumprem a ordem, assim eu creio que o Senhor tem autoridade sobre os demônios, e tudo aquilo que o Senhor falar, será feito. Tem autoridade também sobre os anjos, para dizer, vai, e eles vão. E Jesus se maravilhou e disse, olha, eu não encontrei fé assim, nem mesmo em Israel. Nem mesmo em Israel. E ele simplesmente disse a palavra, e o criado foi curado instantaneamente, sem Jesus impor as mãos sobre ele, sem Jesus sequer fazer uma oração. E o profeta nos mostra que essa é a fé dos gentios. E nós somos gentios. Então veja que a fé dos gentios, ela é superior à fé do judeu. O judeu, ele necessita a imposição de mãos, o que não está errado. É bíblico, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Mas a fé, dado aos gentios, ela está a um nível maior. Você não precisa de um toque, você não precisa sentir, você simplesmente crê que Deus falou e aquilo está resolvido. E eu creio, irmãos, que é isso que Deus tem desejado e está esperando de nós, essa fé em um nível maior. Essa fé que toma Deus em sua palavra. Eu estava dizendo para alguém, passando por lutas, esse irmão, e ele disse, eu oro, 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 e as coisas ficam pior. Eu disse, a questão não é orar, orar, orar. Não está errado. Você orar sem cessar. Mas às vezes a pessoa, ela acaba tendo uma falsa, uma falsa, vamos dizer, segurança, na questão, eu tenho orado, 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 na quantidade da oração. Não, nós precisamos, é a qualidade de oração. Aquele hino, depois quero que o Monclenuir cante para nós, que fala sobre a oração, que enquanto você não deixar tudo no altar, em fervente oração, enquanto você não sentir que a tua alma se abriu, e que você realmente, porque o profeta diz que a oração, você pensa até quanto tempo deve ser uma oração. Não há um período estipulado, mas há um requisito que você tem que cuidar. E o profeta diz, até quando você sentiu que realmente você entregou o recado. quando você sentiu que você conseguiu, você falou com Deus, ali, você realmente tem certeza de que eu orei. Eu falei. Eu dizia para esse irmão, não é a questão de tanto orar, é a questão de você orar e descansar. Você vai colocar o teu problema perante Deus e vai dizendo, Senhor, o Senhor me deu autoridade para expulsar esse demônio. E no nome do Senhor Jesus, eu repreendo esse mal. Eu coloco o teu sangue entre esse espírito que está perturbando a minha família, entre esse espírito e a família. E a partir dali, você tem que descansar que você já entregou nas mãos de Deus. mas às vezes a pessoa fica orando, orando, orando e pensando assim, quando eu ver o resultado, aí eu fui ouvido. Não é isso. Você foi ouvido no momento que você falou. E você vai receber o resultado a partir daquele instante que você realmente descansou. e eu dizia para ele assim, se você tem uma causa e você vai até uma autoridade, você protocola tudo o que é necessário e você sabe que aquela pessoa é de confiança, a partir do momento que você protocolou tudo, você volta para casa descansado. Quer dizer, agora é esperar o resultado, a decisão que vai sair. e veja que temos fé no certo sentido mais para as coisas naturais do que para Deus. Descansamos na palavra de alguém. Digamos que eu estou precisando de algo, converso ali com o Reinaldo e ele diz, fica tranquilo, eu vou resolver isso aí. Pronto, para mim, a palavra dele, eu sei que ele é responsável, eu esqueci o assunto, mas com Deus a gente fica pensando, será que ele me ouviu? Será que ele vai fazer? E isso e aquilo? E isso, irmãos, eu creio que provoca a Deus, entristece a Deus. Ele quer que nós descansemos, que nós realmente possamos confiar na palavra dele. Você orou pelo seu filho, pronto, está nas mãos de Deus, mas a Bíblia diz que é para orar e orar, sim, não há problema, mas continue orando dali para frente, descansado do que aquilo já está perante Deus. Chega perante Deus e diz, Senhor, aquele caso, eu já entreguei em tuas mãos. E o Senhor disse que é para nós insistir, bater na porta, mas eu estou aqui agradecendo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor ouviu, e eu sei que o Senhor vai fazer, eu não sei o tempo, não sei a maneira, mas está tudo bem, está tudo bem. Quantas pessoas, irmãos, que eu já vi o testemunho deles dizer que eles, a partir do momento que orou por um determinado assunto, ou veio ao altar pedir oração, depois, quando ele se deu por conta, o assunto já tinha sido resolvido, aí ele disse, ai, aquele assunto, quer dizer, quando lembrou do assunto, já não tinha mais, por quê? Porque realmente descansou em Deus, e ele espera isso de nós, irmãos, ele espera de cada um, quando você pede o Espírito Santo, pronto, você tem que confiar que é uma obra de Deus e que ele vai te dar, ele disse, se vocês que são maus, se um filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra para ele, se ele pedir um peixe, você não vai dar uma serpente, uma cobra? e Cristo disse, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu, vos dará aquilo que vocês pedirem, vos dará o Espírito Santo, ele falou isso agora, ele está dizendo, usando eu e você como exemplo, vocês são maus e sabem dar boas coisas, se pedir pão, você dá pão, não dá pedra, se pedir peixe, você dá um peixe, não dá uma serpente, e quanto mais vosso pai, vos dará o Espírito Santo, então irmãos, nós precisamos desafiar a nós mesmo, a confiar, passar a duvidar irmãos, duvidar das nossas dúvidas, não duvidar do resultado da oração, não duvidar das promessas de Deus, mas duvide de você mesmo, diga, olha eu duvido que Deus não vai cumprir isso, ele prometeu, quando vai ser, mas aí que está a questão, a pressa, a impaciência, ou, aquela autossuficiência, até mesmo nisso, pede para Deus, mas dando a Deus as diretrizes, senhor, preciso que o senhor faça algo, assim, 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 Deus não precisa que nós ensinem ele, ele sabe como fazer, você põe o teu problema, agora como ele vai resolver, fica esperando, a Bíblia diz assim, que, sobre Israel, que era para ele simplesmente, esqueço agora, a passagem bíblica, exatamente, mas ele diz que era para ele simplesmente se assentarem, e, observarem, o livramento, Josafá, não é simplesmente ficar observando, é, está em pé e observai, e é isso que nós precisamos fazer, você pediu aquilo, você entregou teus filhos para Deus, o diabo está agindo, o diabo está fazendo totalmente o contrário daquilo que você esperava, mas não há problema, eles vão vir, como vai ser, nós não sabemos, e eu já falei aqui inúmeras vezes, aquela citação do nosso profeta, quando ele se refere na mensagem tua casa, ele se refere a questão da escritura que Paulo disse assim, crê no senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, daí o profeta faz uma pergunta, ele diz, como pode se aplicar isso? Eu crer e ser salvo eu e a minha casa, sendo que a minha casa tem o direito de decidir, mas aí o profeta disse, sim, essa escritura ela vai se cumprir quando você crer pela salvação deles, exatamente como você creu pela sua, Deus vai honrar tua fé, os meninos da irmã Hátimos, eles não queriam, eles não queriam saber de Deus, mas quando ela teve a oportunidade de pedir e o anjo Deus desceu e disse ao profeta diga para ela pedir o que ela desejar e será dado a ela agora e o profeta disse a palavra disse, peça o que você quiser, Deus disse que vai ser dado e ela ficou perplexa, não sabia o que pedir e ele começou a dar umas sugestões para ela, você é pobre, peça um milhão de dólares agora e se eles não vierem sobre o prato dessa mesa então eu sou um falso profeta olha só a fé do profeta disse peça o rejuvenescimento dos seus pais voltar o carretel o profeta sabia Deus disse que o que pedisse haveria de acontecer peça tem a sua irmã que está paralítica peça pela saúde dela e ela vai caminhar agora e ela parou pensou por certamente dela foi é eu preciso dinheiro sou pobre mas se eu ganhar um milhão de dólares ele vai ter um período de utilidade para mim um dia se vai acabar se eu pedir para os meus pais se rejuvenescer depois eles vão voltar a ser velho outra vez se eu pedir pela minha irmã para ela caminhar é bom mas um dia ela vai envelhecer e vai para a sepultura aí ela olhou e disse mas se eu pedir pela salvação dos meus filhos será eterna e ela disse irmão Brana eu quero a salvação dos meus dois filhos o profeta disse eu os dou em nome do senhor jesus e a unção de deus veio sobre eles eles caíram em pranto desespero e vieram se ajoelhar aceitando a jesus cristo então afermam vai fazer foi contra a vontade deles foi a tua fé vai mudar o quadro vai mas você tem que ter essa fé que descansa a fé do gentil não precisa de um toque ela toma deus em sua palavra né a veja que os gentios precisavam alguma coisa tocar em jesus chegar os judeus os samaritanos mas aquele gentil ele só olhou a autoridade ele tem autoridade e o que lhe falar vai ser é isso que deus está esperando de mim de você de cada um de nós passa a agradecer a deus por aquilo que você pediu não duvide de que deus vai te dar não duvide uma vez uma irmã trabalhava para uma médica uma doutora e ela essa doutora estava muito desesperada porque há poucos dias tinha morrido um parente dela com câncer e ela estava agora também com nódulo algo assim e ela olhou o parente acabou de morrer por certo ela pensou eu vou ser a próxima e ela estava muito abalada então a irmã percebendo perguntou se ela queria oração e ela disse que sim e eu fui até o consultório dessa doutora e eu nunca costumo chegar e orar você quer oração vamos orar não você tem que preparar a pessoa porque a oração depende mais da fé de quem recebe do que quem ora muito embora a oração a fé de quem está orando é importante mas a fé de quem recebe é mais importante ainda então eu procuro sempre fundamentar a pessoa na palavra para que ela possa saber o que vamos fazer ali e eu me assentei comecei a mostrar para ela fui lá em Isaías 53 onde Jesus a bíblia diz que pelas feridas dele nós fomos curados e mostrei para ela uma questão fomos não é uma questão de seremos já foi a sua cura já aconteceu e fui mostrando para ela pelas escrituras e daí eu concluí dizendo agora a questão é você tomar Deus em sua palavra Deus já te curou o que você vai fazer agora por fé ir buscar o que é seu e daí eu disse para ela agora você não precisa sentir algo para você crer que foi curado você não precisa ver você só precisa crer que a palavra de Deus é a verdade que a palavra de Deus diz que você está curado aí nos levantamos ali e orei por ela aí para mim a decepção quando terminei a oração ela olhou para mim e disse você sentiu alguma coisa você viu alguma coisa quer dizer você viu algo que prova que eu estou curado eu disse eu acabei de dizer para a senhora que a fé não depende de ver a fé depende de você crer a palavra diz que a senhora está curada mas isso irmãos é algo que às vezes não acontece só lá fora acontece conosco parece que precisa sentir um arrepio parece que precisa Deus te dar um sonho comprovando se ele quer dar ele sabe ele é Deus mas se ele se ele quer ficar em silêncio você sabe de uma coisa olha eu fui e eu pedi algo que eu preciso mediante a palavra dele e ele disse se como é que ele diz assim se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres minha a minha palavra estiver em vós vocês pedirão tudo que vocês pedirem vai acontecer agora depende dessa questão a palavra tem que estar você tem que pedir de acordo com a palavra porque alguém às vezes pode pedir contrário a palavra e achar que Deus vai fazer Deus não vai porque aí ele estaria indo contra a natureza dele agora se você pediu algo e você sabe que está de acordo com a palavra não é contra as escrituras irmãos não tem como dar errado então vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos pedir a Deus esta fé do centurião nós somos gentios gentios convertidos pelo evangelho e essa fé tem que estar em nós amém precioso Deus e eterno pai não é uma retórica umas simplesmente palavras são realidades pai o senhor não tem como falhar é impossível para o senhor falhar meu Deus perdoa-nos ó Deus a nossa ignorância quando pedimos e depois ficamos duvidando achando que não fomos ouvido pensando será que isso vai acontecer meu Deus o senhor é Deus e a tua palavra é verdadeira é claro que às vezes não vai vir de acordo com o que nós esperamos mas nem precisa vir de acordo com aquilo que esperamos porque o que nós pensamos e esperamos muitas vezes não é o certo mas o importante que virá segundo a tua vontade pai e nós queremos nesta hora chegar perante ti e vamos pedir pai porque precisamos muito e vamos descansar naquilo que nós pedimos e assunto encerrado pai não haverá pai como falhar não haverá como falhar porque a tua palavra é a verdade teu profeta fala senhor sobre a unção com óleo ele disse se você fizer exatamente como a bíblia manda confessar os seus pecados acertar o que tem que ser acertado chamar o presbítero e ungir com óleo assunto encerrado isso vai acontecer Deus querido nos ajude pai nos leve a essa fé nos leve a essa decisão a esse posicionamento firme em tua palavra pai no nome do senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos abençoe agora que vamos chegar perante o senhor em oração abençoe os irmãos que estão acompanhando pela internet e que vão também ter um momento na sua presença que a tua glória e a tua presença venha sobre todos nós no nome de nosso senhor e salvador Jesus Cristo amém glória a Deus vamos cantar ainda aquele hino em fervente oração e daí nós vamos orar amém em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar mas não pode excluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar só então há de ver que o Senhor tem poder quando quando tudo deixares no altar maravilhas de amor te fará o Senhor respondendo a oração que aceitar seu bendoso poder te fará socorrer quando quando tudo deixares no altar quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar só então há de ver que o Senhor tem poder quando quando tudo deixares no altar se orares então sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar é que Deus não sentiu que tua alma se abriu tudo e tudo deixando no altar quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele controla só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo fechar lhes no altar Pai Santo e Eterno Deus é o que queremos Pai é deixar tudo no teu altar todas nossas preocupações todos nossos sentimentos todos nossos desejos toda nossa adoração toda nossa admiração por ti Pai e é o que vamos fazer agora e que o teu Espírito Santo venha e unja cada um de nós que ninguém tenha dúvida Pai de que está sendo ouvido pelo Senhor é o que te pedimos Pai e por esses pedidos que foram apresentados aqui e por outros que porventura agora estão sendo apresentados como centurião ali creu mesmo sem receber o toque ele creu na tua palavra que cada um creia agora que o seu problema será resolvido porque em nome do Senhor Jesus Cristo nós repreendemos a depressão a enfermidade a toda doença todo mal e pedimos pelo emprego pelas bênçãos em tudo que foi pedido aqui pelas famílias no nome do Senhor Jesus Cristo amém Jesus amém vamos vamos agora dobrar nossos joelhos e os que estão acompanhando também pela internet tem o seu momento com Deus amém Deus abençoe a todos Deus abençoe amém